E o Supermercado Bandeiras vai completar 21 anos. Dá só uma olhadinha. E o Supermercado Bandeiras vai completar 21 anos agora no dia 25 de janeiro. Está aqui ao meu lado o Eduardo para contar um pouquinho dessa história de sucesso. Eduardo, fala um pouquinho para a gente como é que tudo começou e como é que o supermercado chegou aonde ele chegou. Qual é o diferencial? Bom, o supermercado começou com o sonho de dois irmãos, de montarem uma empresa na qual eles sempre trabalharam nesse ramo antes de empreender. E o diferencial nosso é que nós estamos presentes aqui de corpo e alma todos os dias. Nós construímos uma equipe muito forte, muito dedicada, muito bem treinada para que possa atender de uma maneira eficiente, com qualidade, preza pelo atendimento aos nossos clientes. Teve e ainda está tendo muitas promoções e sorteios, é isso? Sim, todos os dias. Todos os dias o cliente corre o risco de ganhar alguma coisa aqui. Agora em dia 25 de janeiro de 2022 o supermercado completa 21 anos e desde agosto a gente iniciou a campanha de aniversário de 21 anos. Aqui você vale muito. Esse nome foi pensado de uma forma para agradecer o que o cliente realmente representa para nós. Aqui ele vale muito, é por ele o motivo de estarmos aqui no dia a dia, tentando melhorar sempre. Toda semana tem prêmios instantâneos, então o cliente pode se cadastrar, ganhar o seu cupom a cada R$ 50,00 em compras. Cadastrando no site ele pode ganhar prêmio na hora. E todo dia 25 de cada mês temos o sorteio de R$ 1.500,00 em vales compras. Nesse mês de dezembro será no dia 26, por conta do Natal. E já foram quatro clientes premiados com R$ 1.500,00 em vales compras. E estamos aí ansiosos para o dia do aniversário, dia 25 de janeiro. Nós vamos estar sorteando 20 vales compras de R$ 1.500,00 em reais e mais um ano de compras grátis. Eu sou cliente desde quando, do início, quando o mercado era bem pequeno, né? O mercado foi crescendo, ficou amplo, arejado, tem variedade de produtos, muito bom. Fiquei mais barato aqui, né? E eu gosto de fazer compras aqui, porque é mais barato, muito bom, muito acolhedor aqui, as pessoas muito boas. Os produtos são bons, são baratos, a gente acha aquilo que a gente procura, não precisa sair para procurar em outro lugar, né? O atendimento aqui também é muito bom. Tudo de primeiro, os produtos, atendimento, né? As pessoas, tudo legal assim, viu? Viu só? Porque vale a pena você fazer as suas compras no supermercado Bandeiras de Oswaldo Cruz? Corre, porque ainda dá tempo e você concorre a vários prêmios. Parabéns ao supermercado Bandeiras de Oswaldo Cruz pelos seus 21 anos. Parabéns para a família Marconato e, mais uma vez, obrigada pela nossa parceria.